100 milhões de brasileiros já tem acesso a poupança social digital sem cobrança de tarifas. Vamos saber os detalhes então sobre esse assunto com a repórter Selma Dias, ela está no Palácio do Planalto. Selma Dias, bom dia. Oi Renata, bom dia a você também, a todos. Olha, a poupança social digital foi criada em junho em função da pandemia para o pagamento do auxílio emergencial. E agora atingiu então 100 milhões de contas abertas, boa parte de brasileiros que eram excluídos do sistema bancário nacional. Então essa é uma das mudanças que surgiu em meio a essa crise e que veio para ficar, viu? No final do mês passado o governo tornou a poupança social permanente e agora ela pode ser usada para o recebimento de outros benefícios. Essa conta, ela não tem tarifa de manutenção e permite também a movimentação de até 5 mil reais por mês. Inclusive para hoje tem previsão de pagamento do auxílio emergencial, mais de 3 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro devem receber juntos 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio da poupança social digital. Lembrando que esse dinheiro, ele pode ser usado inicialmente para pagar contas e boletos por meio do aplicativo Caixa Tem, também direto nas lotéricas ou também para fazer compras na internet e nas maquininhas que estão habilitadas no comércio, viu Renata? Está com você. Está certo, Selma. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo a partir das 5 da tarde essa cerimônia que marca aí os 100 milhões de poupanças. A gente vai transmitir ao vivo. Selma, obrigada pelas suas informações. Lá, obrigada pelas suas informações.